Vou passar outra noite sofrendo A minha paixão Esta noite eu seguirei Meu destino triste a chorar E no meu coração levarei O desgosto Por te adorar Sou um homem que fui condenado A sofrer pelos teus carinhos O castigo que estás me dando Te dará uma coroa de espinho Não condeno o teu proceder Tens aqui um fiel coração Pois o homem caído se ergue Porém a mulher tem que se dar a mão Sou um homem que fui condenado A sofrer pelos teus carinhos O castigo que estás me dando Te dará uma coroa de espinho Não condeno o teu proceder Tens aqui um fiel coração Tens aqui um fiel coração Tens aqui um fiel coração A sofrer pelos teus carinhos Tens aqui um fiel coração